Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos a mais um episódio de SkyBlock Ó, se minha voz estiver um pouco estranha, é porque você não acompanha a comunidade do canal Nossa, esperava mais de você, hein? Esperava Se você não acompanha, eu falo, eu falo, eu tô doente Tipo, eu falei assim no último vídeo, coloca aí editor Sei lá o que, se bater 3.100 likes, tem um vídeo amanhã Bateu 6.200, o dobro Eu fiquei doente, sem voz Eu fiquei muito doente Daí agora eu tô melhorando, daí eu gravei assim que eu consegui Porque eu tava com muita saudade Então, mano, tenta deixar muito like Não, 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 eu não vou pedir muito like 2.000 likes nesse vídeo, vai ter mais vídeo amanhã Eu vou tentar gravar, eu prometo, minha voz não tá 100% ainda Mas eu quero gravar, eu tô com saudade Então aturem minha voz assim nesse vídeo, tá bom galera? Então deixa o like que eu ia pra ajudar, é nóis Beleza, pra esse episódio, eu tava olhando aqui as nossas quests A gente tem que esquentar esse negocinho aqui de dirt Que dá pra comer ele e aparentemente regenera mais Eu tô curioso pra isso, só que a gente só tem uma pedra Então, eu vou fazer mais árvore de pedra Se eu fizer assim, vai pros dois Ó, vai Pronto, e eu vou conectar aqui as duas árvores Tá, vamos pegar as folhinhas aqui também, né? Que eu acho que vai ser uma ideia legal Ué, por que não tá quebrando? Ah, verdade, né? Nossas ferramentas quebram, galera A gente coloca graveto aqui, coloca aqui e repara, ó Da hora Dá pra fazer quantas cobblestones já com isso? Tá, a gente tem quatro cobblestones de oito Eu tô com uma dúvida também É isso daqui que a gente coloca aqui? É E se a gente pegar esse acorne só que da pedra Dá pra esquentar ele? Eu quero ver o que acontece Fiquei curioso agora Opa, foi? Nossa, eu nasci dentro da árvore Tá, vamos ver se vai Ah, não vai? Que chato Pra que que serve quando faz isso daqui mesmo? Nem lembro mais Deixa eu ver Ah, ele vira de pedra, não é verdade Tá bom, então já que não dá Eu acho que isso daqui não tem utilidade por enquanto Então vamos dar uma guardada Se bem que a gente nem tem baú ainda, né? Será que tem algum tipo de baú legal? Chest Tem baú de slab, galera Ok, eu achei aqui o mod slab machine Bom, nele dá pra fazer tudo de slab, aparentemente Fornalha, baú, dá pra fazer tudo Eu vou fazer o baú pra testar Eu fiquei curioso Tá, hum Bom, a minha dúvida é o seguinte Será que isso daqui é metade de um tamanho de um baú normal? Não Ó, não vou mentir não Eu gostei, não ocupa muito espaço não É bom Ah é, por falar nisso Comentem se tem como eu consegui mobs na ilha Eu queria muito ter algum mobzinho Algum porquinho, alguma alveira Ou algum mob diferente, né? Deixa eu ver se tem algum tipo de pet aqui Tem vários tipos de carpete aqui Parece bem legal Bom, eu não achei nada de pet aqui Então se alguém souber Lembrando que o mod pack daqui É o Sky Factory 4, ok? Bom, continuando o nosso objetivo primário de hoje Eu vou continuar crescendo essas árvores aqui Porque eu ainda quero conseguir fazer a fornalha Ah é, né? Ô Se você é novo no canal Minha voz não é essa coisa feia não, tá bom? É que eu tô doente Vai com calma, tá? Não fica se assustando, tá? Nossa, mas esse negócio quebrou de novo Tem como fazer um wooden crock de pedra, será? Tá, eu vou fazer um pra testar Vamos ver se vale a pena Olha, eu tô ganhando uma conquista Aparentemente a gente ia precisar fazer isso alguma hora Nossa, é rápido, hein? Nossa, é rápido, galera Gostei Bom, aí já tem bastante Pretty Fire e Acorn E bastante Resin Vamos ver se dá pra gente fazer a motorica Boston já Aperta R aqui Clica uma vez aqui E clica aqui 5, 6, 7, 8 Pronto Terminamos de pegar um pouco mais Eu acho que já vai ser o suficiente agora Como que favorita algum item? Será que tem como? Ah, achei aqui Talvez pra eu colocar o item na lista de favoritos É a letra A Vamos ver aqui então É, foi fácil até Eu clico aqui, venho pra cá E depois tem que aprender a atirar, né? Bom, mas pelo menos Chegamos no nosso primeiro objetivo desse episódio Que é Nossa, não tem conquista pra isso Eu pensei que ia ter Espera É, não sou bobo nem nada, né? Não sou bobo nem nada Cê acha? Tá O que eu queria fazer é isso Pronto, eu consegui a conquista Mas, ó Não muda nada Olha aqui Esse recupera meio Esse aqui também recupera meio Mais um diquinho Não vale a pena Tá bom, eu tô um pouco arrependido? Tô Vai fazer o que, né? Supera De qualquer forma A gente já fez o que a gente queria testar Agora vamos ver o que mais a gente pode fazer de legal Enfim Não esquece de mandar o vídeo pra algum amigo Nossa, eu quase caí Meu Deus do céu Eu quase caí Por agora, eu queria dar uma pequena expandida na ilha Porque se vocês olharem ela Ela tá, tipo, estranha Bom Vim aqui é o 0, 0 Então eu quero expandir 6 pra cá 6 pra cá 6 pra cá Vamos fazer isso Pronto, ela vai ficar mais ou menos desse tamanho aqui Vamos só colocando esses slabs pra ir mais fácil, então Vai Será que um pack de slabs vai dar? Eu não vou mentir, não Eu gostei do jeito que a ilha ficou Bom Eu deixei alguns carvão fazendo Daí eu tô na dúvida se eu faço uma cerca aqui em volta da ilha Ou se eu espero eu ter grama pra fazer os animais Se é que tem como fazer animais E também eu tô fazendo algum charcoal aqui Pra gente poder fazer umas tochas Bom, vamos fazer mais pedra com esses itens Enquanto isso E se você não é inscrito Se inscreve no canal, mano Que é muito importante E manda pra algum amigo também E vira membro se possível Ó, gente A nossa croc de pedra quebrou Mas eu não vou estar reparando ela agora não Eu quero ver se tem algum outro jeito da gente conseguir pedra Porque assim demora muito Será que tem como a gente conseguir água e lava Pra fazer o gerador? Hum Eu vou dar uma procurada pro próximo episódio Vai ser legal Bom, nossos carvão estão prontos Vou fazer alguns gravetos aqui, olha Pronto Ó, eu dei uma iluminada aqui também Eu acho que agora já tá bem segura a nossa ilha Não vai nascer nenhum mob também Eu não sei nem se nasce Mas eu não quero que nasça, né Porque, né, eu vou morrer E agora eu quero craftar mais pedra, tá? Ok A gente precisa de só mais duas pedras E daí a gente vai fazer uma nova ferramenta Por causa que... Tá quebrada? Ainda não Bom, como vocês viram Eu tinha uma croc de madeira E ela demorava muito pra quebrar as coisas E agora que eu fiz uma de pedra Tá indo tudo muito rápido Eu gostei muito Então eu acho que eu quero fazer mais ferramentas de pedra Pra testar E depois evoluir pra ferro Nossa, que rápido Cresceu, né? Bom, eu acho que mesmo agora no começo A gente tenta evoluir em todas as ferramentas Sempre é muito importante Ainda mais que eu não sei o que pode acontecer Vai que nasce um monstro aqui do lado Eu não sei Tipo, realmente eu não sei o que pode acontecer Então eu acho que vai ser bem legal a gente fazer isso Lembrando que eu vou estar tentando trazer episódios mais longos Só que hoje não vai ser muito grande, eu acho Por causa que é difícil gravar com a voz assim Às vezes eu tenho que dar uma parada Que minha garganta dói e tudo mais Então assim que possível Eu vou trazer os episódios daorão bem grande E se tudo der certo Amanhã tem o nosso mundinho também, hein, galera? Enfim Vamos ver se agora já dá pra fazer O número suficiente de pedras que a gente precisa Acho que vai dar Ó, mas antes Eu preciso plantar duas árvores Pronto, 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 pronto Tá Bom, 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 bom Nossa, eu tô feliz Eu tô feliz de verdade Mano, a minha voz tá uma bunda Mas eu tô feliz, mano Nossa, eu tô gostando muito de jogar esse skyblock De verdade E eu tô muito feliz que vocês estão gostando também Eu espero que vocês gostem desse episódio mesmo Com a minha voz sendo assim De qualquer forma, saca só, gente Ó, se a gente fizer um machado Uma picareta E uma pá de pedra Calma, deixa eu guardar isso aqui Não, eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Ó, a gente vai vir aqui Pi-pó-pó-pó-pí-pó-pí-pó A gente vai ter feito o nosso Stone Paxel Eu acho que é Paxel que fala Paxel É Paxel 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 Tá, esse Stone Paxel É, eu tava falando certo Então, fazer esse Stone Paxel Foi a melhor coisa que a gente podia ter feito Porque, olha isso daqui O Mining Level desse é 2 E desse é 4 Pra você que não tá entendendo Olha isso daqui Ó, editor, bota um contador de tempo Pra ver quanto quebra Bem na hora exata, vai Nossa, demorou quase um mês Que demora Bom, e agora A gente vai vir com o nosso Stone Paxel Que é o item que eu queria muito ter feito Ó, eu acho que eu quero fazer grama Eu vou tentar fazer grama no próximo episódio Em ver se consigo algum animalzinho Então, se tiver alguma dica Comenta aí, por favor Que é muito importante, tá bom? Enfim, sem mais delongas Vamos quebrar aqui Ó, ó, ó É rápido É rápido Olha isso, ó Ó, ó Nossa, ó Ó esse aqui, ó Ó esse aqui Nossa, é rápido, é rápido, é rápido Tá bom, chega de enrolação Deixa eu comer uma terrinha aqui só Pronto, vamos quebrar agora Ó, mano Deixa o seu like nesse vídeo Não, não, não Faz questão, faz questão Gente, gente Eu tive uma ideia muito boa pra comparar Saca só Ó, ó Vamos fazer a comparação de demora Deixa eu só quebrar essa última aqui, olha Pra ficar do mesmo tamanho as duas, ok? Ó, agora Eu vou quebrar as duas árvores E vocês vão ver a diferença de tempo Nossa, eu tô muito animado Sério, vamos, vamos Vamos, vamos Caraca Sem comparações, né? Mano, eu gostei Eu gostei É uma ferramenta muito boa Eu vou fazer mais coisas de pedra Vamos tentar evoluir os minérios mais ainda E, ó A minha voz tá começando a sumir Então é melhor a gente parar por hoje E a gente volta Quem sabe amanhã Se tiver muito like Então é isso, galera Espero vocês no próximo vídeo É nóis Se você não viu o primeiro episódio Tá aparecendo aí na tela E também tem a série de nosso mundinho Que vai ser aí Em breve a nós falou e... Oba! Calma, 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 calma Oh, oh, oh Na moral, ó Antes, gente, eu queria mostrar uma coisa pra vocês Eu aprendi a fazer terra Bom, ah Eu coloquei uma Minecraft em inglês também Eu acho que isso é importante avisar Por causa que a maioria dos craftings Não tava aparecendo Tipo, aquele... Como que era o do Airfryer? Vamos ver aqui, ó Era Drawing Hack Ó, agora vamos colocar, ó Drawing... Ó, agora ele aparece O Drawing Hack Antes não aparecia Por causa que tem alguns mods Que tem tradução E alguns que não tem E isso tava me atrapalhando muito Então eu decidi Desativar a tradução do jogo E deixar tudo em inglês mesmo Bom, a gente coloca Grass, que é grama A gente pode vir aqui Clicar nela pra ver Recipe E tem, ó, de crafting Tem alguns craftings que... Eu nem sei como consegue esses itens Daí também tem esse de Star Infusion Que é alguma coisa de infusão Starling é estrela Então... Eita, o que que eu fiz? Tá, então tem esse negócio De Star Infusion Que é de um mod astral A gente não vai mexer com isso Por enquanto Tem o Hydratator Do mod Lyric Não, Cilic Do mod... Não, Cyclic Cyclic Eu não sei falar isso Tem o Hydratator Do mod Cyclic Acho que é assim que fala Eu não consigo falar essa palavra Que a gente coloca grama Só que tem que ter tesoura Pra pegar grama Que tem que ter bom inimigo Pra fazer Então, difícil também Mas tem o Caldrone Que a gente faz o caldeirão Coloca a folha E a gente faz a grama virar Então, ó Tem vários tipos de caldeirão E talvez tenha algo Que a gente possa fazer Quem sabe de madeira Deixa eu ver Olha, tá pra gente fazer Então vamos só fazer O teste básico Pra ver se tem como Ó, se a gente fizer aqui Ó, estamos no certo Fizemos uma conquista É só a gente pôr ele aqui Espera, mas a gente Não tem como pegar folha Então, deixa eu ver aqui Se tem alguma tesoura de madeira Olha, eu acho que não... Eu não tô vendo aqui nada não Vamos ver de pedra então Stone Ó, a gente tem aqui, ó, tem graveto de pedra, tem o croc deles, né? Tem Stone Rod. Opa, olha aqui, tem Stone Tears. Pra craftar ela como? Ele não diz como se crafta, aparentemente só consegue ela de algum outro jeito que não tá falando aqui. Ok, eu voltei aqui pra... Pesquisando aqui sobre tesouras, eu aprendi como fazer a palavra. Tem a normal, que é com dois ferros. Tem algumas, tem tipo de clay, mas eu achei essa daqui de madeira. Uma madeira e quatro gravetos. Deixa eu ver se a gente consegue craftar. Top, 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 top. Foi, ó, foi, 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 tá. Então, eu vou colocar essa de pedra aqui, eu não sei se funciona com o que, ó, mas vou colocar de pedra. Pronto, nasceu a árvore. Nossa, bonita essa árvore, né? Tá, vou quebrar ela aqui. Eu não vou quebrar todos daqui porque não vale a pena, mas se você olhar, a gente quebrar com a nossa Stone Croc, ela só dropa a Sepple. Então, vamos testar a nossa Wooden Shears aqui. Dropou? Uh, dropou, beleza. Vou pegar algumas aqui, olha. E se a gente colocar aqui, não foi? Ó, interessante, bom saber. Então, ó, não é esse tipo de folha que tem que saber. Então, quem souber, dá uma comentada aí que no próximo episódio eu quero fazer grama. Então, sai daqui, folha inútil. Sai daqui. Então, vamos descobrir no próximo episódio e não se vê até lá. Agora, sério, agora acabou o vidinho mesmo, né? É nóis, é nóis. Vem, 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 bem na minha carinha, porque bem, bem, bem pertinho da minha cara. Clica no vídeo que tá aí do lado. É nóis. Tchau.